Da vaneira pra vaneira Minha vida de baileiro, não ligo pra solidão Eu que cuido da minha vida, eu mesmo sou meu patrão Da vaneira pra vaneira, não fico contando a hora Saio na boca da noite, volto no clareador Eu não ligo pra dinheiro, pra viver feliz assim Se tem gaita e tem bailanta, tá louco, dê bom pra mim Vaneira que vem lá da gauchada, tranco o véio fandangueiro nos braços da gaiterada Vaneira bem tocada, dá balanço, tirando o bombo pra sala No famoso limpa-banco, vaneira daqui, vaneira de lá Vaneira daqui, vaneira de lá Capricha gaiter, eu gosto de dançar Da vaneira pra vaneira, deixa a vida me levar Eu estou de bem com a vida, pra viver em qualquer lugar Minha vida de baileiro, não ligo pra solidão Eu que cuido da minha vida, eu mesmo sou meu patrão Da vaneira pra vaneira, não fico contando a hora Saio na boca da noite, volto no clareador da aurora Eu não ligo pra dinheiro, pra viver feliz assim Se tem gaita e tem bailanta, tá louco, dê bom pra mim Vaneira que vem lá da gauchada, tranco o véio fandangueiro nos braços da gaiterada Vaneira bem tocada, dá balanço, tirando o bombo pra sala No famoso limpa-banco, vaneira daqui, vaneira de lá Vaneira daqui, vaneira de lá Capricha gaiter, eu gosto de dançar Vaneira daqui, vaneira de lá